A Emar Móveis começou a campanha de salas de jantar com até 40% de desconto. Olha só, final de ano está chegando, é hora de você renovar o ambiente para receber os seus amigos, sua família. Quer um exemplo? Olha só essa mesa aqui, com a medida de 2,20 metros, em laca, vidro colado, laqueado. É uma mesa para 8 lugares. O valor dela era 10.674, agora 7.090. Facilidades para você, sem entrada, mais 10 parcelas de R$ 709. Como é que eles conseguiram isso? Como é que eles conseguem tudo isso para você? Eles fizeram uma grande negociação com seus fornecedores e quem sai ganhando é você. Agora eu te dei esse exemplo aqui, mas você tem muitas opções em mesas, muitas opções em cadeiras. Você pode personalizar, você mesmo montando o seu ambiente e tudo isso à pronta entrega. Aymar Móveis fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, 1580. O telefone é o 3202-8150. Corra aproveitar, é a campanha de salas de jantar aqui na Aymar Móveis. Aymar Móveis.